Música Galera, o Partiu Esporte em plantão especial tem uma notícia pra dar pra vocês, mas quem vai falar dessa vez não sou eu. Olha quem veio dar a notícia pra vocês. Feliz em estar novamente entre as três melhores do mundo e vocês fazem parte disso, vocês fazem com que as coisas aconteçam também, tá bom? Então quero dividir essa alegria toda com vocês também. Um beijo. É isso aí galera. Marta, mais uma vez, parabéns, décima quarta vez indicada ao prêmio de melhor jogadora do mundo pela FIFA, juntamente com as duas jogadoras do Lyon, a Ada Arendt e a Jennifer Marozan. Nós esperamos de verdade que você receba mais uma vez esse prêmio, porque você sempre fez justo a isso na sua carreira. Entre os homens, a surpresa é a ausência de Lionel Messi na primeira vez nesta década. Os três indicados, Luka Modric, Cristiano Ronaldo e Mohamed Salah. Bom, agora é aguardar e esperar e ver quem serão os grandes ganhadores do ano de 2018. Um abraço e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.